Música 135 km por hora. Essa velocidade foi flagrada pelo radar móvel da EPTC na Avenida Assis Brasil no dia 31 de dezembro, a maior de 2019. Imprudência que tem se repetido no ano que chegou. Apenas nos dois primeiros dias de 2020 foram registrados 602 casos de excesso de velocidade em Porto Alegre. Com as ruas mais vazias no verão, esse tipo de infração se torna mais comum. Muitos carros trafegando na contramão, veículos com velocidade excessiva, muitos capotamentos em Porto Alegre. Então a gente tem percebido que com a cidade mais vazia, com mais espaço no trânsito, as pessoas estão abusando, né? Então com excesso de velocidade, que estão entrando na contramão, estão achando que a cidade está como se fosse sem fiscalização, ou que só acha que se tende a estar mais relaxada, porque tem menos pessoas na cidade, quando na verdade a gente tem notado um grande número de acidentes, exatamente por essa, né? Para as pessoas estarem mais relaxadas e achando que podem descuidar desses requisitos básicos para o trânsito, que é esse cuidado, né? Operações com radar móvel acontecem diariamente em 14 pontos da cidade, pela manhã, à tarde e à noite. Já o cuidado no trânsito é papel de todos. A orientação é não relaxar, né? Não é porque é verão que as pessoas vão deixar de tomar todas as atitudes cabíveis no trânsito e a direção defensiva é aquilo que a gente cuida do nosso veículo, mas também cuida do outro. Então, uma grande dica é quando passar um sinal verde, especialmente na parte da noite, que a pessoa também tome cuidado, porque se a outra pessoa não vai cumprir e vai passar no sinal vermelho, pelo menos eu tenha uma velocidade regulamentar e eu cuide ao passar um cruzamento, mesmo com o verde, eu tenha tempo de salvar a minha vida, né? Porque melhor é salvar a vida do que ter razão, né? O valor da multa varia de R$ 130,16 a R$ 880,41. Nos casos em que a velocidade é acima de 50% da permitida, há suspensão do direito de dirigir. A fumaça dos incêndios na Austrália, que provocaram a morte de dezenas de pessoas, deve chegar hoje ao Rio Grande do Sul. Segundo especialistas, o vento de mais de 10 quilômetros de altura, vindo de oeste para leste, é capaz de trazê-la. A fumaça, parecida com nuvens originadas de vulcões, já passou pela Argentina e pelo Chile. Ela não deve, no entanto, causar qualquer dano à saúde. De acordo com meteorologistas, dependendo de como estiver o tempo, os gaúchos poderão observar um pôr do sol mais alaranjado entre hoje e quinta-feira. Nesta terça-feira, o sol aparece com nuvens na maior parte do Rio Grande do Sul. Uma frente fria de fraca atividade provoca áreas de instabilidade e pode chover em pontos do centro em direção ao norte do território gaúcho. Há riscos de temporais localizados com vento e granizo, principalmente na metade norte. Os termômetros marcam temperaturas altas, com 30 graus em quase todas as regiões. Porto Alegre terá uma tarde com nuvens e possibilidades de chuva leve. Os termômetros ficam entre 22 e 30 graus. Em Vacaria, no Nordeste, a mínima foi de 18 e a máxima chega aos 25. No Noroeste do Estado, em 3 de maio, a temperatura varia entre 21 e 32 graus. Os postos de saúde de Porto Alegre estão com os estoques zerados para a vacina pentavalente, que protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e hemófilo B. Esta imunização, que faz parte do calendário básico de vacinação, é aplicada nos bebês de 2, 4 e 6 meses de vida. A redução no abastecimento por parte do Ministério da Saúde começou em julho do ano passado, depois que o produto adquirido pelo governo brasileiro foi reprovado num teste de qualidade feito pela Anvisa. A previsão, segundo o comunicado do Ministério da Saúde, é regularizar a distribuição ainda neste mês em todo o país. A convivência com morcegos não é novidade e nos últimos meses se acentuou. Vários. Alguns caminhando, outros mortos, sobre a calçada, brotando de um cano. É a casa onde vive a Maria Helena com a família. Me parece que os telhados estão quentes em cima, então eles, para se refrescar, eles descem através dos boeiros, especialmente os filhotinhos, que é a época de reprodução. Aí eles saem pela frente, ali não voam ainda, imagina. E ali morrem, porque os carros passam em cima e o que a gente está vendo na frente da casa, e a população reclamando, o pessoal aí da frente, da farmácia, muita gente no lateral. É o mau cheiro que fica, né? Mostra a área dos fundos da residência, as paredes. Ela conta que aos finais de tarde e à noitinha é impossível desfrutar do local devido à revoada de morcegos e voos rasantes. É um festival de morcegos que nos impedem, porque eles veem muito, vamos dizer assim, dão rasantes na gente, na cabeça, né? Quer dizer que é bem ruim. Fora que os bichinhos que tu acabaste de ver ali, né, que eles pegam esse sol, especialmente os filhotes que estão nascendo nessa época, morrem, e a gente tem que conviver também com o aspecto do mau cheiro que dá com a morte deles, e depois pode transmitir algum tipo de doença, que a gente desconhece exatamente o que pode acontecer, o risco. E se de dia os morcegos se movimentam, imagine a noite. A grande quantidade de morcegos e o aparecimento tanto diurno quanto noturno dos bichos causa preocupação. Helena conta que tem mais gente em situação semelhante. Tem um irmão que trabalha nessa loja veterinária, e ele disse que o número de pessoas que buscam por venenos ou produtos para terminar com o animal é enorme, ou seja, a população não desconhece que existem duas leis, leis federais, que proíbem a matança do animal. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti